E... Fala, pessoal! Beleza? Estou gravando outro vídeo pra vocês e antes de começar esse vídeo, não esqueça, já vai se inscrevendo aqui no canal e já vai compartilhando pra todos os seus amigos. Lembrando que nós estamos aí no mês de julho, o mês comemorado, o mês do rock, tá bom? Mais especificamente, dia 13 de julho é considerado aí o dia internacional do rock, que é comemorado só no Brasil, mas enfim... É aquela coisa, o brasileiro gosta de inventar coisa, né? Só falta o seu feriado só, mas enfim... O que que acontece? Eu tô falando no mês de julho de 2023, uma banda ou um artista ou um álbum referente ao mês do rock de bandas nacionais, tá? De rock nacional, certo? Eu sempre falei de metal nacional, mas eu vou falar de rock nacional aqui também neste mês aí, pra falar um pouquinho diferente, certo? E a pessoa que eu vou trazer hoje, a personalidade que eu vou trazer hoje, certo? É uma cantora, ela é solo, infelizmente eu não tenho nada. Da nossa querida Priscila Novaes Leone, Walsker, Walsker, Whisker, Whisky, enfim... E as pessoas não conhecem o nome dela desse jeito, né, pessoal? Elas que não conhecem. Conhecem mais como a nossa querida baiana, rainha do rock nacional, Peach, tá bom? A nossa querida Peach, tá? Ela tá com 45 anos aí e já tá na carreira dela desde 1997. Eu não tenho nenhum álbum da Peach, tá? Por quê? Começou, certo, com o preconceito. Sim, não gostava, não achava interessante, mas eu comecei a ouvir com os detalhes, as doenças, e comecei a ouvir o som, mas de uma forma um pouquinho diferente. E, cara, a gente vai envelhecendo também, a gente vai mudando o gosto, né? A gente vai mudando os nossos pensamentos, as nossas situações. E eu comecei a gostar dessa baianinha. E não é que eu comecei a gostar dela? Cara, o som dela é sensacional, tá? É sensacional mesmo, ok? O álbum que eu quero... Ela só lançou quatro álbuns na sua carreira, certo? Álbuns de estúdio, né? E eu quero pegar muito esses quatro álbuns. O mais fácil, ela lançou cinco, perdão. O mais fácil, eu acho que é o Admirável Chip Novo, que é aquele que estourou, né? Foi lançado ali no começo dos anos 2000, mais especificamente em 2023. 2023, não, 2003. E ele, assim, ele deu uma... Pô, 20 anos já, né, cara? 20 anos já do primeiro álbum, certo? E, assim, já veio com singles e músicas, como o Admirável Chip Novo, Teto de Vidro, quem não tem tanto de vidro que atira a primeira pedra. Quem não tem tanto de vidro que atira a primeira pedra. Certo? Já veio, assim, com grandes clássicos. E, é claro, gente, naquela época a MTV ajudou bastante, né? Deu aí um up gigantesco aí pra muitas e muitas bandas. E a Pitty não deixou de fora, certo? Não saiu por trás nessa situação. Então, assim, Pitty pra vocês aí, que vocês têm uma noção, esse álbum vendeu 250 mil cópias. É... É, muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Inclusive, eles fizeram aí a turnê Admirável, a Admirável Turnê Nova. E fizeram a turnê de 20 anos, nesse ano, 2023. Também estão fazendo a turnê de 20 anos do Admirável Chip Novo. Certo, pessoal? Então, aí, Pitty pra vocês. Infelizmente, não tenho. Quero comprar. Quando eu comprar, eu posto aqui no canal pra vocês aí, que acabei adquirindo esse álbum. Certo? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar pra todos os seus amigos que vão ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.